Será verdade ou mentira que milhares de pessoas do nosso país vivem com medo de não conseguir pagar as rendas e de serem despejadas? Podem inventar o que quiserem para desviar o assunto, mas às vezes o país real entra-nos na campanha e fala mais alto. Foi o que nos aconteceu há dias. Ora vejam. E eu quero falar-vos hoje sobre uma das maiores questões que o país atravessa. A crise da habitação é também a crise do salário. Eu estou aqui pelo um direito que vem na Constituição portuguesa, com quatro filhos, um na faculdade, três menores, a trabalhar seis dias por semana sem dinheiro para pagar uma renda. Sexta-feira liguei a um senhorio, uma renda que eu até podia pagar, e me disse, delata, não aluga mulheres separadas, porque podem não pagar. Isto é discriminação. Acho extremamente grave que o nosso país ainda não tenha parado para pensar que a habitação é um problema gravíssimo. Eu estou na rua no dia 1 de abril. E que nos deviam todos, todos nós portugueses, nos embergonhar de termos homens e mulheres sem casa. E dizerem-nos não na cara porque somos separadas, ou porque somos homossexuais, ou porque somos isto ou aquilo. Não me interessa. Eu só quero uma casa que eu possa pagar. Não estou a pedir uma casa de graça a ninguém. Porque eu durante 11 anos vivi numa casa que era de um fundo imobiliário. Vendeu o outro fundo por 1 euro e pôs-me a pagar 760 euros. Ou eu comia, ou dava de comer aos meus filhos, ou pagava uma renda. Desculpem-me estar a interromper. Sei que não gostaram. Não, na verdade gostamos. Mas se é não... Desculpem-me. Desculpem-me. Este é o país real. Diga o que disserem. E o Bloco o sabe. E por isso tem estas propostas. Teto às rendas. Utilizar os lucros da Caixa Geral de Depósitos para baixar os juros. Proibir a venda de casas a estrangeiros não residentes e controlar o alojamento local. Garantir que 25% das novas habitações tenham rendas acessíveis. É simples. E o resto é conversa.